Música 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 Desajeitado Algo fácil Mestre fraco Pode ser ferido Mano, vou desligar o áudio aqui Porque eu vou gravar Música 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 Aonde você foi? Acertei você! Mártelo homem! Eu fracassei com o Senhor do Escuro, mas seus planos estão inalterados. Ele tem planos para a sua cidade, homem imundo, e para você. Você lutou bem, bem demais. Ninguém toma um Balrog. Mártelo homem! O inimigo é poderoso, Celebrimbor. Não com o espírito de Karnan ao nosso lado. Despertas pelo Anel da Morte, chamas que ardem, você o despertou. Temos que mirar nas costas. Despertas pelo Anel da Morte. 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 Sargoroth não pode escapar. Pulando, pulando! Pulando, pulando! O portal? O que é isso? 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 O que é isso?